CAPÍTULO 219 ALIANÇA DOS MAGOS NEGROS AUTOR, MINGUIL TRADUTOR, BLUESPARK REVISOR, LOLIVERA III Com a informação que ela segurava em suas mãos, Laura sorriu ironicamente e disse a Zalhai, essa situação é um pouco difícil de lidar. Boric até disse ao clã Purcell para não interferir no que vai acontecer hoje à noite, e o clã Purcell concordou. — Felizmente o grão do Kiev é uma boa pessoa, senão ele simplesmente fingiria cooperar conosco, mas na verdade está trabalhando com o rei do Sul Boric para lidar conosco. Mesmo que tenhamos o espaço do irmão Rai, temo que será difícil escapar disso ileso. Kuhn assentiu ao entender o que Laura queria dizer. Embora Zalhai tivesse o espaço, se não fosse por Eva estar em uma aliança com eles, Zalhai não teria sido capaz de viajar para a cidade casa. Se não fosse por todos esses assuntos sendo levados adiante, Zalhai e Laura não teriam chegado a tal resultado. Esses tipos de sentimentos exigiam um procedimento normal. Amor à primeira vista. Tal coisa só existia nas lendas. Mesmo se existisse tal coisa, não teria sido produzido dentro dos corpos de Zalhai e Laura. O que era inegável era o fato de Zalhai ter salvado a vida de Laura. Isso criou uma impressão favorável de Zalhai para Laura. Zalhai, por outro lado, também teve uma impressão favorável de Laura, e isso foi um pouco devido à sua semelhança com a Taylor Swift. Além disso, Laura o ajudou muito vendendo as plantações que ele colheu dentro do espaço. Isso foi o mesmo que ajudar Zalhai em grande estilo e aprofundar sua impressão de Laura. Embora tivessem uma impressão muito boa um do outro, o tempo que passaram um com o outro ainda era curto demais para revelar muita coisa. Entretanto, agora, eles foram forçados a deixar suas casas e iriam enfrentar um futuro incerto. Este era o momento mais vulnerável de uma pessoa, e também era um tempo em que o sentimento pode ser facilmente construído. Eles seriam mais impulsivos e até mesmo a menor das emoções poderia ser ampliada sem limites. Zalhai e Laura tiveram uma impressão mutuamente favorável um do outro. Adicionando suas emoções a esse fato, o casal despertou algo para a vida. Seus corações e mentes estavam abertos para o outro e haviam alcançado esse estágio atual. Agora, depois de decidir sobre este assunto, Zalhai e Laura foram capazes de enfrentar com confiança a parte contrária. Seus sentimentos já chegaram ao destino e seus corações já reconheceram um ao outro como amantes. Isso naturalmente os acalmou e os tornou mais confiantes. Pessoas eram assim. Quando as coisas acontecem, seus corações se sentem desconfortáveis e se encolhem facilmente na ausência de positividade. No entanto, quando eles realmente enfrentam algo de frente e resolvem o problema, eles naturalmente se sentem mais confiantes. Tudo o que aconteceu foi uma série de coincidências. Se não fosse por Carlos pressionando cada vez mais, algo como isso poderia não ter acontecido. Mesmo se isso acontecesse, não teria sido tão rápido. Pode-se dizer que as ações de Carlos foram o catalisador que acelerou esse relacionamento. Zalhai sorriu levemente, por isso que Eva, embora tenha um grande clã, ainda seja capaz de gerenciá-lo. Ele alcançou esse nível de poder e ainda permanece do bem. Afinal, ao contrário de nós, ele não teve que desistir de tudo aqui e deixar o Império Aksu. Enquanto ele ainda está dentro do Império Aksu, ele não tem escolha a não ser dar a Boric vários pontos de face. No entanto, isso não se aplica a nós. Assim sendo, nós podemos apenas lidar com este ataque. Laura sorriu levemente, sim, podemos lidar com isso. Hoje em dia houve um marfétido. Os sentimentos em meu coração ainda não foram libertados. Kuhn e os outros sorriram. Eles não tinham medo dos ataques que se aproximavam. Mesmo que eles também pudessem ser atacados por fortes especialistas do nono nível, eles também tinham dois de seus próprios especialistas do nono nível. Enquanto a névoa negra continuasse a cobrir a mansão da fé, as pessoas do lado de fora não seriam capazes de ver o que aconteceria lá dentro. Com isso, eles poderiam lutar abertamente. Contudo, Boric provavelmente não ousou realmente enviar especialistas do nono nível para a cidade-casa apenas para persegui-los. Se ele realmente mandasse um, então seria igual a não considerar o rosto do clã Purcell. Isso faria com que o especialista do nono nível do clã Purcell fosse indelicado. Havia uma regra não escrita no continente. Para uma cidade protegida por um especialista do nono nível, outros nono nível não podiam entrar sem um motivo. Caso contrário, isso seria visto como um desafio para o especialista do nono nível que está protegendo a cidade. Embora o clã Purcell ainda estivesse incerto do destino de Baph e o santo do vento depois que ele entrou no pântano do cadáver apodrecido, eles ainda tinham o santo da espada da origem universal para assumir o comando. O santo da espada da origem universal era muito famoso dentro do continente. A maioria das pessoas não se atreveria a acariciar levemente um tigre. Foi precisamente por isso que Zalhai não estava preocupado. Enquanto não houvesse um especialista do nono nível, Grimm poderia lidar com eles. Assim sendo, eles não precisavam ter medo. Só então, a expressão de Grimm mudou de repente. Com uma voz fria, ele disse, você daí de fora, saia. Caso contrário, não me culpe por ser indelicado. Uma voz sombria sou, você é de fato feroz. Digno de ser um especialista do oitavo nível para poder enxergar através da minha técnica da furtividade fantasma. Ao ouvir a voz, Zalhai imediatamente se levantou. Meg pegou seu livro de ferro e lançou uma grande quantidade de magia de proteção do elemento luz sobre Zalhai. Kuhn também se moveu para proteger as costas de Laura. Grimm olhou para um canto da sala e disse friamente, mago negro do oitavo nível. Uma existência poderosa apareceu repentinamente. É uma pena que você não seja tão proficiente em usar a técnica da furtividade fantasma. A técnica da furtividade fantasma era uma técnica de nível avançado dos magos negros. Essa magia era usada principalmente para assassinato ou fugir de um inimigo. Esta era uma técnica especializada em magia negra e não havia como outros magos aprenderem ela. Esta técnica da furtividade fantasma, uma vez usada, permitia que alguém se tornasse invisível como um fantasma e impedia que outros sentissem sua existência. Devido a estas características, foi chamado de técnica da furtividade fantasma. Porém, Grimm já havia visto essa técnica da furtividade fantasma antes. No campo de batalha, a força adversária faria qualquer coisa para matar o outro lado. Grimm se tornou famoso e ficou conhecido como general da Batalha do Espírito de Vento durante esse tempo. Assim sendo, os assassinatos destinados à sua vida era uma ocorrência comum. Esta técnica da furtividade fantasma era algo que ele testemunhou várias vezes. Isso fez com que ele se tornasse experiente em seu uso, caso contrário ele teria sido incapaz de detectar a presença do mago negro há pouco. Assim que a pessoa ouviu a voz de Grimm, ele riu algumas vezes. Embora fosse uma risada, havia um mar sombrio sobre isso. Ele usava um manto de magia negra que parecia um pouco velho e segurava um cajado de madeira. Embora fosse feito de madeira, era completamente preto. O cajado tinha dois metros de comprimento, estava coberto de muitos símbolos estranhos e a cabeça do cajado era esculpida com uma forma estranha. Parecia muito estranho. Grimm olhou para a pessoa e disse, — Quem é você? — Quem lhe enviou? O mago negro sorriu e se curvou para eles. — Por favor, permita-me que eu me apresente. Este é um ancião da aliança dos magos negros, Maru. Zauhai e os outros olharam confusos para Maru. Esta foi a primeira vez que eles ouviram falar da chamada aliança dos magos negros. Nem mesmo mencione Zauhai, Laura que era bem informada também não tinha ouvido falar de tal aliança no continente. Maru obviamente viu seus olhares confusos e sorriu levemente, Eu vejo que todo mundo não ouviu falar da aliança dos magos negros, mas isso não é surpreendente. O estabelecimento da aliança dos magos negros datam de cinco anos atrás. Assim sendo, além dos magos negros que se juntaram, ninguém mais sabe sobre a existência da organização. Grimm franziu a testa e disse, — Não perca seu fôlego com tantas palavras. Diga-nos apenas o seu propósito de vir aqui. Maru não estava com raiva. Em vez disso, ele sorriu fracamente e se virou para Zauhai, — Eu vim aqui desta vez para convidar o Sr. Zauhai para se juntar à aliança dos magos negros. Assim que Zauhai e os outros ouviram o que Maru disse, todos ficaram boquiabertos. Zauhai olhou para Maru e perguntou confuso, — Qual é o motivo de me convidar? Maru sorriu e disse, — Por favor, permita-me sentar antes de explicar. Além de aparecer sem um aviso prévio, as palavras de Maru foram muito educadas e ele parecia um cavaleiro. Com a presença de Grimm, Zauhai não estava preocupado com sua própria segurança, então ele deixou Meg colocar sua proteção do anjo e permitiu que Maru se sentasse. Depois que ele se sentou, Meg deu a Maru uma xícara de chá. A expressão de Maru mostrava cortesia e isso deixava Zauhai curioso sobre ele. Desde o começo até agora, o desempenho de Maru exalava um ar de nobreza, um que era muito mais alto em status do que aquele que era apenas um aristocrata deselegante. Maru tomou um gole de chá antes de abaixar a xícara. Ele olhou para Zauhai e disse, — O senhor Zauhai é um mago negro, então você deve sentir que os magos negros foram isolados no continente. Caminhar lá fora é muito inconveniente. A maioria se sente mal de nós e nos compara mercenários, que são assassinos, ladrões, vigaristas. Eles olham para nós como se fossemos malignos, que podemos comer humanos a qualquer momento. Com relação a isso, Zauhai também sentiu isso. Embora se possa dizer que quando um mago negro chega, ninguém ousaria aborrecer luz, na verdade era exatamente como Maru disse. Magos negros estavam sendo empurrados para o isolamento pelos humanos do continente. Em seus olhos, os magos negros eram sinônimos de maldade, o que não era uma coisa boa. Maru viu Zauhai sentir e continuou, — Na verdade, não foi assim no início e as pessoas não pensavam nos magos negros assim. Embora os magos negros sejam um tanto estranhos, nós desenvolvemos produtos farmacêuticos e pesquisamos magia negra para tratar as pessoas em razão de ajudá-las. Nós magos negros, já fomos chamados de criaturas das trevas e éramos parte indispensável do exército de um aristocrata ou de uma grande força militar. Nossa força de batalha essencialmente fez com que ninguém ousasse ficar louco à noite. Desta vez, foi a vez de Kun assentir. Kun lidou com muitas pessoas, então ele sabia que o que Maru estava dizendo era verdade. Antes, muitos aristocratas e nações tentavam agradar os magos negros. Foi devido às suas características de aumentar a sua eficiência de batalha durante a noite que os magos negros se tornaram uma parte indispensável de seu exército. Porém, neste momento, a maioria dos exércitos das nações não tinham um único mago negro dentro de suas formações. Maru os observou e o sorriso em seu rosto ficou maior. Ele rapidamente tirou o sorriso e disse para Zahra e os outros, entretanto, essa situação mudou lentamente. Não sei quando, mas, um boato se espalhou por todo o continente e os magos negros logo se tornaram um símbolo do mal. As pessoas lentamente começaram a isolar os magos negros. Na primeira vez, não percebemos o problema, mas mais tarde isso se tornou uma questão muito grande e já havíamos sido isolados das pessoas no continente. Aqui, a voz de Maru continha um traço de tristeza. Era muito óbvio que a gravidade do problema havia excedido sua imaginação. Assim sendo, ele se tornou muito solene. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.